Atenção Atenção a nacional Atenção Atenção O que é isso? Boa, agrupa incertidão! Recerada! Recerada! Boa, agrupa incertidão! Agrupa incertidão! Boa! Melhor em 30! Estou na hora de injertar! Tantanão estará ingerindo! Tantanão estará ingerindo! Jumbo acertado! Beio que tem! Ferra de farra de aqui! Vamos agora! Boa, suar! Llegando um ataque e o Sinofa. Llegando um ataque e o Inimigo. Ele tentava com esse equipamento. Calma! Militar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.